Música Saudações pessoal, este é o canal Gargamel Verde, eu sou a Viviane, tudo bem com vocês? Assim que você inicia o jogo da New Game, você pode trocar ou não, você tem a opção de trocar ou não o nome do seu protagonista. Eu vou manter o Tristan. Vamos dar uma olhada na apresentação do jogo. Silêncio e atenção pessoal. Música 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 O jogo é distribuído pela Bandai, é um RPG, como vocês já notaram, no estilo japonês do ano de 2006 e da plataforma do Playstation 2, isso mesmo, do antigo Playstation 2. Música Vocês perceberam que o jogo tem uma estética futurista? Deu pra notar, não deu? Com robôs, com robóticas, naves espaciais e tudo mais. O interessante, gente, é que ele tem essa estética, esse visual futurista, mas com alguns toques arcaicos. Vocês viram uma coisa interessante? O protagonista, que é esse garoto, o Tristan, com cabelo moderno, ele tem um olho de cada cor, um é marrom, castanho e o outro é azul. É lógico que eu já joguei esse jogo já faz algum tempo, mas eu ainda me lembro bem e tenho boas lembranças do game. O que mais que eu posso dizer sobre o jogo? O jogo tem alguns clichês, talvez essa seja a parte negativa do jogo, a quantidade de clichês que costumam se repetir com bastante frequência nos jogos de RPG do estilo japonês. Bom, vou contar um pouquinho da história, do enredo do jogo. O jogo, como eu disse, tem alguns clichês que se repetem, mas a história é um pouco interessante, do meu modo de ver, pela particularidade que os jogos de RPG japonês costumam trazer. Aquela parte carismática, que mesmo sendo repetitivo de outros jogos, acaba conquistando aquelas pessoas que gostam de jogar e que gostam de prestar atenção no enredo da história. Porque vocês sabem, né? O forte de um RPG japonês é a história. Bom, a história se inicia então com o Tristan, o nosso protagonista, aquele garoto de olhos coloridos que eu mostrei para vocês. Ele é morador de um orfanato, isso mesmo. Ele e seu amigo Fritz moram em um orfanato. A vida parecia tão calma e feliz. Algo terrível acontece, algo muito trágico. Máquinas acabam destruindo o orfanato dos dois. E aí? Tristan e seus amigos vão formar um grupo, uma parde. Logicamente que nem todos os companheiros da parde vão ser do orfanato. Apenas o Fritz. Os outros personagens vão entrar no decorrer do jogo. E eles vão montar então um grupo em defesa à procura de vingança e de respostas para descobrir quem é o assassino, o violento, o manda-chuva aí da história, certo? É lógico que logo logo eles já vão descobrir quem é o mal da história, o todo mal. É o Vlad, isso mesmo. E ele quer dominar o mundo. Peraí, gente. Essa história se repete com frequência. Mas tem pontos bons sim no game. Claro que tem. Vocês acabaram de ver então uma batalha, né? Vocês notaram então que são os robôs que lutam. São batalhas em turno. E esse é um ponto positivo do game. Por quê? Porque você vai ter uma coleção de robôs ao longo da história. Quando ela vai se desenrolando, você vai ter vários robôs. E esses robôs vão evoluir. Você vai poder equipá-los. Você vai até poder colocar nome nos seus robôs. Eu mesma coloquei o nome de um de Jasper, um de Jiraya. Teve até o Robocop na história. A receita então do RPG, M.S. Saga New Dawn, é uma receita tradicional. Com algumas pitadas de novidade, ok? Os gráficos não são de primeira qualidade. Já deu para anotar. Mas para a época, agradava. E ele tem um colorido bastante que lembra desenho animado. Outro ponto positivo e que vai agradar é os personagens. A história. O personagem e a história são carismáticos e acabam conquistando os jogadores. Se você não conhece esse jogo, experimente, jogue. E com certeza você não vai se arrepender. A verdade é que a gente só se arrepende daquilo que a gente não faz, não é mesmo? Eu espero então que vocês estejam gostando do canal Gargamel Verde. E quem não se inscreveu, se inscreva para receber novidades do canal. O que mais, pessoal? O que mais? Ah! Clique em gostei, certo? Favorito vídeo. Ah, uma coisa também que me pediram e perguntaram para mim. Viviane, qual que é a frequência das postagens no canal? Geralmente, pessoal, eu estou postando dia sim, dia não. Ok? Então, está aí a resposta. É aquilo que eu vou repetir então. Inscreva-se quem não se inscreveu. Favorito vídeo. Clica em gostei, dá um joinha. E até a próxima, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.